Por ocasião das comemorações oficiais dos 500 anos do descobrimento do Brasil, o Banco Central lançou uma série de moléculas comemorativas em ouro e prata. Uma delas, cujo valor facial é de 20 reais, foi cunhada com 8 gramas de ouro, 900. Uma liga metálica, gente, que tem 90% em massa de ouro. Ou seja, gente, ele tem 8 gramas, mas como o ouro é 900, só 90% aqui é que é de ouro. Deu pra tu entender a questão da Vunesp? Os 8 gramas todos não são ouro, em massa de ouro. Conhecendo o número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23, e sabendo que a massa molar do ouro é 197, gente, pode-se afirmar que numa moeda existem quantos átomos de ouro. Bem, primeira coisa que eu tenho que fazer, não sei nem começar, mas aí, passo a passo, gente, a primeira coisa é fazer a linha padrão pro ouro. Linha padrão... Para o ouro. Como é que é a linha padrão para o ouro, gente? Ela vai ser assim, ó, como se é que foi? Um mol de ouro... Só lembrando, gente, que o ouro é AU, ele é monoatômico, então não tem átomos direto, não tem moléculas para depois calcular átomos. 6 vezes 10 a 23 átomos. Isso aqui, gente, está para a massa molar. Quem é massa molar, mas em MITAB? Que a VUNESP gentilmente forneceu. É a massa de um mol de ouro, que vale quanto mais? E ela forneceu, gente, ó, 197. Agora, é engraçado, gente, que quando o cara fornece isso, dá a impressão que é um dado para você calcular coisas, né? É porque esse cara aqui não deve ter fornecido tabela. Então, gente, isso aqui, ó, um mol de ouro, que são 6 vezes 10 a 23 átomos, tem 197 gramas. Que, gente, se o ouro fosse gás, que ele não é, né? O ouro é sólido em condições ambientes. Tanto é que é uma moeda, é sólida. Ele ocuparia 22,4. Como ele não é gás na CNTP, é o caso da água, vamos lembrar, a água a 0 graus não ocupa 22,4. Why not? Mas aí, porque a água a 0 graus, CNTP a 0 graus, ela vai estar no estado sólido. Entendeu, gente? O ouro também é sólido, né? Então, conclusão. Fez a linha padrão, agora você vai encaixar a pergunta. Mas cuidado. Ele quer saber, gente, quando você tiver 8 gramas de ouro, quantos átomos? Ele quer saber quantos átomos você vai ter, X, quando tu tiver 8 gramas. Só que você tem que tomar um cuidado. Porque ele, pra te ferrar, falou que o ouro, os 8 gramas não são de ouro, gente. Entendeu a tocada? Então, você aqui não vai usar 8 gramas, você vai usar só 90%. Ah, bem, na verdade, é só você multiplicar aqui por 0,9. Mas eu quero fazer de outra maneira, tá? Ó, quem está acostumando com isso, eu quero calcular a massa real de ouro. Então, olha só, gente. Calculando, pra ficar bem... Cadendo o time, mas aí, ó. Calculando a massa real de ouro na moeda. A massa real de ouro, de AU, na moeda. Em uma moeda. Em uma moeda. Como é que a gente ia fazer, gente? A moeda tem 8 gramas. Só que 8 gramas de moeda, gente, não tem tudo ouro. Certo? Então, isso aqui é 100% da massa da moeda. Mas o que ele fala no texto? Ele fala que a moeda tem o ouro 900. O que é o ouro 900? É aquele que tem 90% de ouro. Então, gente, 90% da moeda vai ser em ouro. 90%. Sacou a diferença da questão, gente? Vai ter uma massa M de ouro, que é a massa real. Que, na verdade, vai ser o quê, gente? Olha só, como toda a boa regra de 3. 90 é essa diagonal. 8 vezes 90, igual a essa diagonal. 100 vezes a massa de ouro. Logo, a massa de ouro vai ser o quê, gente? 8 vezes 90, dividido por 100. Ou seja, 8 vezes 0,9. Quantos é 9 vezes 8? 8 vezes 9, vamos ver. 4 vezes 9, 36, 72. Isso aqui, gente, você tem 7,2 gramas de ouro. Claro que ele vai fazer um cálculo com os 8 para te pegar. Vamos ver se ele faz, tá? Aí, vamos lá aqui, gente. Então, na verdade, a massa de ouro que você vai usar é de 7,2 gramas. E aí, você vai fazer o seguinte. Conta a quebrada do filho e da mãe, está percebendo? Vai dar 7,2. Essa diagonal, 6 vezes 10 a 23, vezes 7,2, é igual a essa diagonal. 1, 9, 7 vezes x. x vai ser 6 vezes 10 a 23, vezes 7,2, dividido por 197, que vai dar um valor. Vamos lá, vezes 6. Quanta chatinha que deve dar, né? Fala mais alto. Obrigado pela dica. 2,2 vezes 10 a 23. 2,2 vezes 10 a 22. Atomos. Isso aqui, então, a gente vai dar a resposta à letra D de dado. Mas só para você ver se ele tentou te pegar, vamos calcular se fosse com 8, gente? Se nós tivéssemos errado e usando 8. Vamos fazer a maior conta quebrada. Repara isso, ó. E vamos ver quanto ia dar, gente? Já dá 8 vezes 6, dividido... 8 vezes 6, que dá 48 de cor, né? Dividido por 197. Daria sabe quanto, gente? 22. Daria muito perto. Ó, não daria nem diferença. Daria 21,9 vezes 10 a 22. Você acertaria do mesmo jeito. Entendeu? Entendeu? Transcrição e Legendas Pedro Negri